vamos embora a gente vai ali naquela ali ó então a aeroporto trans nós agora apaixonado e fantástico com receita você vê o seu cara vamos embora vamos embora vamos embora a gente vai agora a gente vai agora a gente vai agora vô bora vô calma vô vamos embora vamos embora aqui vamos agora aqui vamos Boa, 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 você vai embora agora, pô, bora. Vambora, vambora. Vambora, pô. Aqui. Vambora. 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 Eu vou... eu vou... eu vou... eu vou... eu vou... Está horrível, não cabe a gente ver o que é, mas é horrível. olá você que é foda eu tô apaixonado por assim a cultura obrigado obrigado então Eduardo brigadão meu brother já estou indo vovô vovô jogou bola vovô é porque vovô é apaixonado e fanzaço pro avião vovô assim como vovô também aqui vovô vovô é fanzaço pro Recife vovô aeroporto internacional dos Guarapes Recife vovô apaixonado e fanzaço pro Recife vovô 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 é isso é isso é isso é tomado o novo não não vou não vou eu vou eu vou Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou indo embora agora, não está vendo que eu estou indo. Vamos lá. Aeroporto Internacional dos Guarapes, Recife. Aeroporto Internacional dos Guarapes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Liqueias e Azevedo no aeroporto. Vamos lá. 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 Bora ver, bora Bando o retato da manhã Fala aí, bora Fala qualquer coisa, vai Fala, Miquel, que música linda, hein? É, YouTube Fala, Miquel Eu vou dar, tá maluco Vamos, vamos 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 Bora, bora Bora, vô Vô, vô 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 Não, 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 não. Bora velho, bora, bora. Bola velho. Bola, bora. Evagá, evagá, bora. Muito. E aí E aí E aí E aí E aí Toma, toma Toma Toma, toma 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 Toma, ao trem Ao trem, ao trem Ao trem Ao trem, ao trem E aí e agora o trem bora o trem bora e agora o avô e agora o o povo que dá o trem bom Bora pegar o trem, bora pegar o trem, bora, olha o trem, olha o trem Olha o trem, olha o trem Bora Bora, 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 vem Bora, bora comprar água ali, vem Vem, deixa aí, vem, aqui em trás Olha o trem, bora Bota aqui no lixo Bora, vem Bora, bora Direito, bora, direito Direito Direito, direito Direito, direito 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.